Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto eu gastei no meu mochilão de 25 dias pelo leste europeu. Se você já é inscrito no canal, você sabe que tá saindo aqui, por enquanto, já saiu dois vídeos sobre o meu mochilão, os vlogs, mostrando um pouco da cidade, falando sobre a informação de cada cidade. Eu também postei muita coisa lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, segue lá porque tem muita coisa legal, vários destaques com todas as cidades que eu passei, que foram nove ao total. Mas se você já tá inscrito, fique sabendo que logo vão sair novos vídeos aqui no canal de mais vlogs, eu acho que ao total foram 15 vídeos que eu gravei da viagem, aos poucos a gente tá editando e logo estaremos publicando por aqui. E se você tá assistindo esse vídeo no futuro e provavelmente já publiquei todos os vídeos, fique sabendo que tem uma playlist com todos esses vídeos por ordem, separadinha, e eu vou deixar aqui na descrição pra depois que você assistir esse vídeo, ir lá assistir esses vlogs e ver aonde eu gastei todo esse dinheiro que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, faz uma semana que eu voltei e aí eu tive esse tempo pra respirar novamente, de ver as minhas coisas, entender como é que foi esse gasto durante a viagem. Eu anotei tudo que eu gastei durante o vídeo lá de gastos por dia, eu deixo essa dica de anotar todos os gastos como algo que eu costumo fazer e eu realmente faço. Eu gosto de anotar tudo que eu tô gastando, com o que e no final, né, ter esse balanço de quanto que eu gastei com isso, quanto que eu gastei com aquilo, quanto foi pra lazer, quanto foi pra hospedagem e assim vai. E antes desse vídeo começar eu preciso falar que eu tô contando todos esses gastos e converti, né, todos esses valores em euros pro real na cotação de hoje que é 4.49. O euro tá bem caro, quando eu fui ainda tava um pouquinho mais caro, tava 4.70, então dependendo aí da época que você tá indo, esses gastos que eu tô falando vão mudar um pouco, tá? A primeira coisa, né, depois de definir o que eu queria conhecer na viagem foi comprar as passagens e uma passagem pra Berlim de ida e volta, que foi a minha passagem saindo de São Paulo, Guarulhos, direto pra Berlim. Na verdade, eu fiz uma conexão em Londres, tanto na ida quanto na volta. Essa passagem, em média, com taxas inclusas, custa 2.900 reais, 2.800 reais, você pode encontrar mais barato, pode encontrar mais caro também, dependendo da época do ano. Como eu escolhi fazer um mochilão, então eu passei por 9 cidades diferentes, de 5 países diferentes, e aí, né, eu tinha comprado a passagem de avião que era até Berlim. Então, pra sair de Berlim e visitar as outras cidades, eu precisava descobrir qual era o melhor meio de transporte pra fazer esse trajeto. E aí, eu descobri através do site Run2Real, que é um site que eu uso direto, isso aqui não é um publi nem nada, os caras nem me conhecem, mas é porque eu realmente gosto e eu coloco lá, ah, de Berlim pra Praga, qual que é o melhor transporte? E ele vai me falar, olha, de ônibus dá tantas horas e custa tanto, de trem custa tanto e dá tantas horas, e assim vai. Eu acabei fazendo a maioria dos trajetos de ônibus, Flixbus, que eu gostei muito, e quem acompanhou no Instagram sabe disso. Mas também, dois trajetos da viagem eu fiz de trem, que esses dois trajetos basicamente custaram o resto todo da viagem de ônibus, assim. Tipo, viajar de ônibus é muito mais barato, eu fiz um vídeo também falando sobre como se deslocar de cidade pra cidade. Meio que eu já fiz vídeo sobre tudo que eu tô falando aqui hoje, então tem muito conteúdo nesse canal, eu vou deixar aqui no card pra você, caso tenha alguma dúvida sobre esses transportes. E aí, agora eu vou precisar da minha colinha aqui, porque eu não lembro, né, de cabeça quanto custou cada transporte, mas os trajetos basicamente foram. Berlim pra Praga custou 11 euros, e isso dá mais ou menos 49 reais e 50 centavos. Praga pra Bratislava custou 7,99, isso dá mais ou menos 35 reais e 95 centavos. Bratislava pra Budapeste custou 7,99 também, o trajeto de ônibus, né, e isso dá 35 reais e 95. Budapeste pra Viena, 8,99 euros, e isso dá 40 reais e 45 centavos. Comprei todos os trajetos antes mesmo da viagem, tá, tem gente que deixa pra comprar lá na hora, horas antes do ônibus sair. Mas, eu gosto de ter tudo planejadinho, então eu comprei tudo através desse site do Run to Rio, antes mesmo de viajar, mais ou menos um mês antes. De Viena pra Salzburg, que é, Viena fica numa ponta da Áustria, Salzburg fica na outra. E o trajeto que eu consegui naquele dia foi somente de trem, demorou algumas horas, e custou 19 euros, então é bem mais caro ali, dava pra ter feito, sei lá, 3 trajetos de ônibus por esse preço do trem, que foi 85 reais e 40 centavos. Já Salzburg pra Munique foi 7,99 euros, 35 reais e 95 centavos. Munique pra Nuremberg foi 5,99, maravilhoso, 27 reais. Nuremberg pra Hamburgo, também precisei de trem, e aí esse foi facada, meu, acho que esse, eu comprei todos os outros com o valor desse, 70 euros, tava muito caro, mas era a minha única opção na hora, provavelmente de Nuremberg pra Hamburgo você encontre Flixbus, naquele dia eu não consegui, então eu comprei trem por 70 euros, que é mais ou menos 315 reais. Hamburgo pra Berlim foi 15 euros, custando 67,40 reais. O total em euro é 154 euros, e o total em reais pro meu transporte, então, o trajeto entre as cidades, foi de 690 reais. Temos ali 2.900 da passagem aérea, mais 690 reais desses outros transportes que eu fiz ali por dentro da Europa. E aí eu comecei a pesquisar sobre o melhor hospedagem, né, agora eu já tinha todos os meus transportes, então, qual vai ser a hospedagem que eu vou escolher? Eu acabei escolhendo hostel em Berlim e Praga, pra algumas noites, porque eu realmente gosto da rede de hostels que eles têm lá, e só não escolhi hostel nas outras cidades, porque não tinha St. Christopher Inn lá. St. Christopher Inn é uma rede de hostels muito boa, que eu sempre fico quando eu vou pra Europa, e quando eles têm uma rede, né, um hostel deles, da rede deles, naquela cidade. Então, nessas cidades eu fiquei em hostel, mas nas outras todas, salvo Budapest, eu fiquei em Airbnb. Eu acho muito gostoso ficar em Airbnb, eu me sinto em casa, tem cozinha pra cozinhar e economizar, eu gosto de ter esse meu momento sozinha, enfim, eu precisava um pouquinho mais de conforto, mas é claro que se você pegar um hostel com 10 camas, 16 camas, 20 camas, vai sair muito mais barato do que isso aqui. Isso aqui mesmo foi porque eu luxei um pouco ficando em Airbnb. Essa em questão foi minha prioridade da viagem, então não levem tanto em consideração, ficou realmente caro essa hospedagem, mais cara que a passagem em si, mas porque eu acabei ficando em Airbnb, escolhi alguns Airbnbs inteiros, podia ter ficado em quartos só, ou podia ter ficado em Airbnbs ainda mais baratos, mas enfim, cada um, né, isso vai depender muito, eu só queria mesmo falar que dá pra deixar mais barato do que isso que foi. Em Berlim, eu fiquei em um hostel por uma noite, no primeiro ano que eu fiquei lá, foi 12 euros, que dá mais ou menos 57 reais. Praga, eu fiquei no hostel também, duas noites, deu 34 euros a diária, ou mais ou menos 69 euros as duas diárias e 310 reais as duas diárias no hostel em Praga. Já em Praga, eu também fiquei outras duas noites em Airbnb e custou 750 reais. Quando você aluga um Airbnb, você paga direto em real e não fica pagando em euro e não tem IOF e tal. Então, esse que é o bom do Airbnb também. Em Bratislava, uma noite foi 254 reais. Em Budapeste, eu fiquei na casa de uma amiga, então eu não gastei, muito obrigada, Cris. Em Viena, três noites, 970 reais. Viena é caro, tá? Viena é caro, se prepara, olha só, três noites, 970 reais. Isso que foi bem longe da cidade, tá? Eu, tipo, andava 30 minutos pra chegar no centro ou pegar metrô, assim, era complicadinho. Salzburg, uma noite, 255 reais. Salzburg também fica na Áustria. Munique, duas noites, 420 reais. Nuremberg, uma noite, 226 reais. Hamburgo, duas noites, 350 reais. Berlim, cinco noites, 31 euros a diária no hostel, totalizando 155 euros, cinco noites em hostel, ou 696 reais. O total com a comunicação foi de 4.289 reais. Como eu falei, dá pra economizar muito nisso aqui. Eu que luxei mesmo, vocês conseguem pagar, sei lá, metade, pelo menos, disso. E aí, esse foi o grosso da viagem, né? Outros dois detalhes que eu nunca saio sem é seguro de viagem e chip de celular. Então, o meu seguro de viagem, eu escolhi o básico, que é o que cobre pelo menos 30 mil euros na Europa. E na Europa, é obrigatório ter seguro de viagem, tá? Então, vamos lá pros preços. Seguro de viagem básico pra 25 dias na Europa, 585 reais. Mas aí, né, eu usei o meu cupom de desconto do EasySeguros e ficou 497 reais. Economizando aí, mais ou menos, um 80 reais. Então, eu vou deixar aqui na descrição também, caso vocês forem viajar, usa o seguro do Easy, que é maravilhoso. Eles têm assistência 24 horas em português. Então, se você tá lá, caiu, tá no hospital, tá com algum amigo, precisa de ligar pra alguém, liga pro Easy, porque eles vão resolver isso tudo pra você. Você não vai precisar ficar falando em inglês, numa situação que você, tipo, já tá com medo, já tá tenso, né? Então, eles falam em português ali, 24 horas por dia, o atendimento é massa. Nunca precisei usar, graças a Deus, mas seguro é isso, né? A gente paga querendo não usar, porque ninguém merece. E uma outra coisa foi o chip de celular pra 25 dias na Europa, tanto ligação quanto internet, o que foi ótimo. Eu podia ligar pro Brasil se eu quisesse. Foi 75 dólares, 79 dólares, que dá 331 reais no câmbio de hoje. O chip de celular é da Brasil Roaming, eu também vou deixar na descrição, caso vocês queiram. Essas foram mais duas coisinhas que eu precisei pagar ali na minha viagem pra fazer o mochilão acontecer. Quando eu crio lá, eu quero visitar tal, tal cidade, eu já meio que penso nos museus que eu quero visitar, nas atrações que eu quero visitar, nos parques, enfim, nos restaurantes, em tudo. E eu já falei pra vocês algumas vezes, eu gosto de sair do Brasil, assim, com tudo pronto. Então, eu meio que pesquiso quanto que aquele museu custa, eu faço uma lista de todos os museus que eu quero visitar. Sei lá, tem nove museus que eu queria visitar. Aí eu começo a ver quanto custa cada um, e eu fico pensando, não, não vai dar pra visitar todos. Então, eu vou visitar esse, esse e esse só. E aí, isso é o que eu faço antes, me ajuda muito a entender quanto que eu vou gastar na minha viagem. Então, basicamente, aqui eu fiz uma lista de coisas que tinham em cada uma das cidades. Então, eu vou deixar essa lista na descrição, eu não vou ficar falando coisa por coisa aqui. Mas, em Praga, eu queria visitar a biblioteca, auditar o laboratório, a torre e o castelo. Tá, quanto que custa isso? E aí, eu fui somando isso. E se eu tivesse visitado todos os lugares que eu coloquei na lista, teria dado, mais ou menos, R$1.560,00 só de atração. Então, você vê, ah, um museuzinho aqui 10 euros, outro museu ali 15 euros, outro museu ali 7 euros. Se você não tem essa noção antes de viajar, você simplesmente vai gastar muita grana com isso. Algumas atrações, sim, valem muito a pena. Por exemplo, o Palácio de Scharbron. Em Viena, custou 20 euros, só que foi um passeio sensacional, um lugar incrível. Então, vale a pena. Mas você tem que pesquisar isso tudo antes pra saber se vale a pena, quanto que custa. Se tem desconto pra estudante, se tem alguma data do mês de graça. Por exemplo, o Castelo de Bratislava, que eu visitei, eu fui num domingo e era o primeiro domingo do mês. Então, eu não paguei nada. Domingo tava aberto pra todo mundo visitar. Se eu tivesse ido outro dia, teria sido 10 euros. Então, eu acabei economizando 10 euros ali, visitando uma atração no domingo. Mesmo com chuva, tava um dia horrível. Mas eu pensei, não, eu vou hoje porque amanhã vai estar 10 euros. E eu quero conhecer esse castelo. Então, eu fui no dia que ele tava de graça. Ah, uma coisa que me ajudou a economizar nesses gastos foi... No hostel, tinha café da manhã incluso. Então, eu comia bastante no café da manhã pra eu almoçar e meio que fazer um almojanto, assim. Comer só de uma vez depois. O que ajuda bastante a economizar. E nos Airbnbs, eu acabei comprando um pacotinho de aveia, algumas frutas. Todo dia eu fazia minha aveia com frutas. Isso é algo que eu gosto de comer. Você pode comprar o seu pão, você pode comprar o seu queijo. A coisa que você quiser comer. Mas, comprar coisas pra pelo menos tomar o café da manhã no Airbnb ou no hostel, economiza muito. Então, isso é algo que eu também fazia. Sei lá, eu gastei 5 euros por semana pra comer todos os dias no café da manhã. Então, é muito barato. Se eu fosse até um café todos os dias, só o café custaria 2,50 euros. Fora um pão, um sanduíche e tal. Então, daria muito mais caro. Ali, você comendo em casa, pelo menos o café da manhã, economiza muito. No almoço, eu costumava procurar coisas por até 6 euros em restaurantes veganos. Se eu não encontrava, eu ia mesmo pro supermercado e comprava uma salada, um smoothie ou uma cerveja. Que acabava dando 3, 4 euros, o que era ótimo. Já no jantar, eu me dava um pouco mais de luxo. Então, a maioria das vezes, ou eu cozinhei em casa, algo bem gostoso. Ou eu ia até um bar, tomava uma cerveja, comia um sanduíche, um hambúrguer, alguma coisa assim. E acabava gastando, no máximo, 14 euros. Foi uma refeição minha. Tipo, no máximo. Eu não gastei mais do que 14 euros. E eu gastei 14 euros em duas refeições diferentes. Senão, era sempre menos de 10 euros nesse meu jantar. Então, dá sim pra economizar bastante comendo na Europa. Principalmente nesse leste europeu ali, que foram cidades extremamente mais baratas do que, por exemplo, Londres, Paris, Amsterdã, enfim, esse eixo ali que a galera costuma visitar. Então, vamos lá pros gastos em cada cidade. 15 euros em Berlim no primeiro dia, porque eu comi e tomei cerveja, tava com os meus amigos, enfim, acho que foi até um pouco menos, mas eu acabei colocando 15. 77 euros pra Praga durante os 4 dias, contando a alimentação e a comida. 20 euros pra Bratislava, 2 dias, contando com a comida e as atrações. Economizei 10 no castelo, né? Podia ser 30 euros, mas eu só gastei 20. 50 euros em Budapeste, que eu mudei, troquei o dinheiro, troquei. Eu lembro de ter trocado 50 euros por forim. E ainda sobrou uma moeda de Budapeste, uma moeda da Hungria. Mas no final já tava meio que me obrigando a gastar aquele dinheiro, sabe? Porque eu não teria como mudar de novo, trocar aquela grana pra euro. Então, acho que eu teria gastado até um pouco menos em Budapeste, mas como eu troquei os 50 euros, eu pensei, bom, vou usar isso aqui. Mas a cidade é bem barata. Então, acho que poderia ter gastado, sei lá, 35 euros nos meus 3 dias em Budapeste. 70 euros em Viena, 2 dias e meio, mas é porque a cidade é cara. 30 euros em Salzburg, 2 dias. 50 euros em Munique, na Alemanha, contando a comida, a atração e tal. 32 euros em Nuremberg. 30 euros em Hamburgo. 80 euros em Berlim, porque ali eu fiquei 5 dias e também acabei comprando presente, chocolates, coisas pra minha família naqueles últimos 5 dias. O total disso foi 2.130 reais pra comer, andar de transporte público e ir nas atrações. Se eu tivesse ido em todas as atrações, teria dado 1.560, mas eu tirei ali, né, a maior parte delas, e deu 2.130, contando todas essas coisas que eu gastei. Então, meio que, as outras coisas eu tinha pago antes, né, paguei tudo antes, e 2.130 reais foi o que eu gastei durante o meu mês na Europa. Isso em euro deu 474 euros. Sou sincera em dizer que eu levei 1.100 euros pra esse mês, porque eu achei que eram muitos dias e tal, e eu gastei só 474. Então, me sobrou 600 e poucos euros pra minha próxima viagem. E eu acho que você consegue, sim, economizar muito bem se você se programa. Algumas cidades, tipo Nuremberg e Salzburg, eu acabei comprando o cartão da cidade, eles têm um cartão onde você paga, sei lá, 20 euros, em Berlim também, você pagava 38 euros por 5 dias de transporte limitado, e em Berlim você precisa andar de transporte, porque tudo é muito longe, e você ainda ganha 50% de desconto nas atrações. Então, tem algumas coisinhas assim, sabe, eu indico você entrar no site de cada cidade, cada cidade tem sempre seu site, onde eles falam sobre as atrações, sobre os valores dos museus, enfim. E aí, se tiver esse cartão, você dá uma pesquisada, e às vezes vale a pena. Em Salzburg valeu a pena, eu fui em todos os museus que eu queria, de graça, porque eu tinha pago 20 euros no cartão, mas assim, se eu tivesse pagado os museus separados, teria dado muito mais do que 20 euros, porque cada um custava 11 euros, teria ido em dois museus só, e eu fui em uns 4, 5 museus enquanto eu estava lá. Então, tem esses detalhes que é importante você levar em consideração também. E agora, o que todo mundo quer saber, né, esse vídeo já está ficando gigantesco, desculpem por isso, mas é porque vocês criam todos os detalhes, e aqui eu trouxe. O total da viagem foi de 10 mil reais, 840. Eu acho que foi um valor, é... ok. Eu vi mochileiro que faz um mês com 7 mil reais, já vi mochileiro que faz um mês com 15 mil reais, acho que o meu ficou na média. O que realmente ultrapassou ali, foi a opção de hospedagem que eu escolhi, então, fiquei em Airbnbs mais próximos do centro, são mais caros, em alguns lugares eu me dei o luxo de ficar num lugar só pra mim, então, eu acho que se, tipo, eu tivesse ficado em todos os... só em hostel, com quartos compartilhados, enfim, eu teria realmente economizado a metade disso que eu gastei, investi ali na hospedagem. Mas eu acho que entre 9 mil e 10 mil reais, 11 mil reais, é um preço legal, contando tudo que você pode pagar, e você precisa pagar pra fazer essa viagem acontecer. A Europa não precisa de visto, não precisa de vacina, você pode ficar até 90 dias como turista por lá. Então, é um lugar muito gostoso pra você visitar. Agora, mês de maio, tava ótimo, não tinha muita gente, não tava tão frio, também não tava tão quente. Mês de junho e julho, os preços praticamente dobram, então, mês de maio, abril, maio e outubro e setembro são ótimos pra visitar a Europa, se você quer uma dica aí de melhores meses do ano, são esses que eu indico. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ajuda aí, manda esse vídeo pra alguém. Cara, vamos guardar esses 10 mil contos, vamos viajar, porque pode ser que demore um pouco, pode ser que demore um pouco, mais uma hora, você vai estar lá, eu tenho certeza disso. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho